Nesse vídeo vamos mostrar um erro muito comum que acontece em algumas impressoras Epson, principalmente dessa linha L3150, L3250, L4150, L4160, que é um erro que é intermitente. No meu caso aqui, por incrível que pareça, antes de eu gravar esse vídeo, a máquina estava dando um erro. Agora ela subiu sem o erro. É um erro intermitente, em que todas as luzes ficam piscando. Mas não necessariamente é o que a gente imagina ser. Por exemplo, o erro de todas as luzes piscando pode ser scanner, pode ser um papel atolado, tá? No caso aqui, de todas as luzes piscando, o que que acontecia? Piscava todas as luzes, tá? Aí quando a gente desliga a impressora e liga novamente, a impressora sobe normal, que nem tá aqui. Mas um pequeno detalhe. Quando chega no final da inicialização dela, a máquina desliga, tá? Então, esse defeito é um defeito intermitente, tá? Que é uma peça específica da máquina que tem que trocar. É uma placa Wi-Fi nova, tá? É uma placa Wi-Fi que dá esse defeito, tá bom? Então a gente vai efetuar a troca da placa Wi-Fi aqui. Pra gente trocar essa placa Wi-Fi, é bem simples. A gente abre essa tampa aqui, tá? A gente abre essa tampa aqui, ó. Aí vai ter dois parafusos em cada um dos cantos. Tira o parafuso, né? Abre aqui a tampa da tinta. Mas antes disso, desliga a impressora. Desliga a impressora, ó. A gente vai abrir aqui a tampa. Muito cuidado com esses flats aqui, tá? E aqui, ó. A gente vai, ó. Tirar essa peça aqui, ó. Tá, ó. Então vocês tiram aqui com bastante cuidado, ó. Fica devagar, ó. É a plaquinha Wi-Fi, tá vendo, ó. Pode ver que ela tá até com umas pequenas oxidações aqui, tá? Não muito, mas tá. Em alguns casos não dá nem intermitência. Ela fica naquele processo de erro de todas as luzes piscando. Depois você desliga, liga de novo e ela desliga sozinha, tá? Então, isso é muito comum acontecer nessas apps e o defeito normalmente é essa placa aqui, ó. Tá? Essa placa vocês vão achar ela na faixa de 160 a 200 reais. Essa plaquinha aqui, ó. Pra colocar, ó. Vocês vão colocar ela desse lado aqui assim, ó. Tá, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Achei, tá vendo, ó. Tem um plug aqui. Eu vou tirar de novo aqui pra mostrar pra vocês. Tirar aqui de novo pra mostrar pra vocês. Achei com cuidado. Tem um zigue-zague, né? Vou colocar... Vim aqui, ó, o conector. Conectei, ó. Pronto. Tá conectado. Tá conectado aqui. A gente coloca os dois parafusos, tá? Aí a gente coloca o parafuso aqui, tá? Travar um em cada ponta. Pra travar o scanner. Coloca o outro. Aí a gente fecha aqui. Fecha a tampa. Responde aqui, ó. A bandeja de saída. A gente liga novamente a impressora. Tá? Agora ela vai subir normal. A gente vai fazer um pequeno teste de impressão aqui. Copa é normal, né? Você tem um relatório de um outro equipamento. A gente tava consertando. Colocar aqui. Posição correta. ежilo, ó. Essa foi aqui, né? Certo. É isso aí. Vamos entrar um. Tiro da, só rodar aqui. Tirando a cópia. A que a mente funcionando. Só lembrando. Então quando tá aqui, todas as luzes acendendo, tá? e você desliga a impressora, liga ela novamente, ela faz o processo de inicialização e depois desliga sozinha e isso é um defeito da placa wireless, tá bom? Mas isso é só nesses modelos, esse procedimento que eu passei, essa plaquinha que eu passei é só nesses modelos Epson do qual a placa é removível, tá? Em algumas máquinas a placa não é removível, mas essas linhas da Epson aqui é...